Oi meus amores, você sabe que dia é hoje? Hoje é terça-feira, 6 de 4 de 2021. Vamos agradecer a Papai do Céu por mais um dia maravilhoso. Vamos lá, junta suas mãozinhas, fecha seus olhinhos e vamos agradecer. Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia. Acampa teus anjos na minha casa, na minha escola. Proteja o meu papai e minha mamãe, amém. A melhor ação é amar, a melhor ação é amar. Quem não ama não sabe o que é reza, a melhor ação é amar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessa, sem parar, sem vacilar. Sem tremer, sem chorar. Agora, vamos dar início à nossa atividade de hoje. Todo mundo pegando o seu livrinho e abrindo na pasta 54. 5 e 4. Muito bem. Vocês já sabem as formas geométricas, não é isso? Já viram um triângulo, um quadrado, um círculo e um retângulo. Muito bem. Vocês estão vendo esse trem aí? Pronto, observe direitinho. Agora, vocês irão pintar as formas geométricas de acordo com o que vocês estão vendo acima. O triângulo, vão pintar todos os triângulos de amarelo. O círculo de vermelho e o quadrado de azul e o retângulo de verde. Depois, irão contar a quantidade das formas geométricas e registrar ao lado. Muito bem. Vamos agora para a página 55. 5 e 5. Eita! Vocês estão vendo aqui, conhece? Ih, gente! É o Bocão! Ele veio aqui para ajudar vocês nessa atividade de hoje, hein? Vocês sabem? Os dentes superiores. Superiores é os que ficam aqui em cima. Inferiores, esses aqui de baixo, tá certo? Vocês irão completar as letrinhas que estão faltando aí. Dentes de leite. Veja as folgações que estão faltando e completar. Isso você vai precisar da ajuda do papai e da mamãe. Depois, vocês irão contar quantos dentes você tem aí no arco superior e no inferior, tá certo? Quantos dentes você tem, todos? Vocês irão colocar. E depois, vão observar e colocar. Ainda não tenho tantos dentes, tá certo? Que são os dentes molar. Contem aí quantos vocês não têm. Então, vamos lá contar. 1, 2, 3, 4. O molar são esses rosinhas que estão aí no livrinho de vocês, tá certo? Vamos agora para a próxima atividade. Na página 56. 5 e 6. Ih, gente, que legal. Estão vendo uma boquinha aí do lado? Ih, tem uns bichinhos no tempo. Vocês estão vendo? Hum, vocês vão encontrar esses bichinhos, tá certo? E vamos ter uma musiquinha aí. Vocês vão botar meus dentinhos. Os meus dentinhos, meus dentinhos. Vou escovar, vou escovar. Vão ficar limpinhos, vão ficar limpinhos. E brilhar, e brilhar. Olha só, gente. Um focão aqui, ó. Os dentinhos dele bem branquinhos. Muito bem. Em seguida, vocês irão ligar as palavras ao desenho correspondente. Tem uma escova, um fio dental, tem água aí da torneira e o creme de tal. Tá certo? Vocês vão ficar da ajuda da mamãe e do papai. Vão ler e vão ligar. Tchau. Até amanhã.